Galerinha, mais um vídeo gravando para vocês e hoje nós estamos aqui para falar sobre a educação ambiental, galera. E para também a gente mostrar o trabalho das meninas que eles fazem, o trabalho voluntário, né? Pela brigadista, né? Feminino, pouco xerente, né? E eu estou com a Sueli e a... Marlúcia. 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 Marlúcia Kruquane e a Sueli Warindi. Vocês têm um trabalho bem, muito bom, né? Porque é questão de educar, conscientizar, né? Importância. E hoje eu vi vocês com esse calendário, né? A gente agradece pela visita de vocês aqui na aldeia, né? Então, galerinha, vou mostrar para vocês. Mostrar para vocês. Sueli, explique para nós o que é isso aqui, esse calendário. É muito bonito, pelo menos pela cor eu achei bonito. Aqui é o nosso calendário, que a gente que trabalha como brigadista feminino, nós somos 100% mulheres. Deixa eu explicar as cores, identifica os meses, né? Aqui fala verde, verde é o período de chuvoso. Aqui explica tudo, verde é o período de chuvoso, janeiro, fevereiro, março. Abril já é o período que é mais crítico, começa a diminuir a chuva, né? Aí a gente, da natureza, a partir de abril, em maio, em junho, a gente começa a fazer a queima prescrita, que o povo chama de MIF. Queima de prevenção. Queima de prevenção já começa a colocar fogo nos lugares sagrados, nos lugares nascentes, colocar fogo também perto das aldeias. Quando for no tempo de crítica, é em agosto, setembro, outubro, novembro, que é o tempo mais seco. Para prever de não queimar as casas, principalmente na reserva indígena exerente. Todo ano queima duas, três casas. Interessante. Então, essa parte aqui é a parte chuvoso, que não pega fogo. E essa parte é a recomendação que vocês fazem à MIF, que é a questão da prevenção, queimado preventivo. E essa parte aqui é a parte crítica. Quando a parte mais fica seca e pode trazer mais impacto. Muito interessante. E aqui a gente vê algumas fotos de vocês, do trabalho das meninas, voluntários. Aqui é o menino fazendo queima prescrito. Aqui é a gente, mulheres fazendo no combate. Aqui é a gente que também ajuda na plantação. Na revitalização da florente. Da plantas nativo. Oiti. Aqui a gente tem lá na nossa base. E essa é a base? Essa é a base. E essa é a parte crítica, quando vocês fazem combate. Galera, é muito interessante. Isso aqui é uma educação ambiental, né? Como é vocês entrarem na aldeia e explicarem na língua para a comunidade indígena? É importante que a gente já fale a própria língua do povo aquém. E a gente já chegue explicando a nossa língua, porque eles têm mais facilidade de entender. Como estudante de geografia, como você vê esse trabalho dessas meninas, da brigadista, né? Nessa área, que estudam um pouco essa área, né? Isso é importante, esse trabalho educativo para você, das meninas? Eu estudei o espaço, eu estudei os impactos que estão acontecendo aqui na minha área. Para a minha visão, é muito importante. Para nós, e pelo espaço, preservação da nossa natureza, né? E geografia, estude um pouco sobre isso. O espaço, a terra. O espaço, a terra, o território. O território, né? É, eu acho que é para a gente abrir a mente também, né? Porque aqui mostra tudo. Mostra tudo que está acontecendo na terra. E é para a gente preservar a natureza também. E lembra de muitas coisas que eu já estudei, que eu, quando eu vi esse calendário, Eu lembro de um professor que me deu a aula com muita oportunidade de eu aprender. E quando acontece um impacto aqui, é muito grande também. Principalmente quando se trata de queimada, né? E como você vê o trabalho dessas meninas? Para a gente que, nós indígenas, a gente que não sabe ler, né? Muitas pessoas que não sabem ler. E facilita muito para elas, para elas explicarem em português e indígena também, na nossa língua. Então isso é muito bom, né? O trabalho das meninas. Eu achei muito interessante, sabe? Porque é as meninas também, né? E é importante, né? O importante dela é aparecer e... Os espaços também, né? Aparecer nos espaços e conseguir o espaço dela para trabalhar. A coordenação de vocês é a... A nossa coordenação é a... A coordenadora, né? A coordenadora é a Anachelle, que fica no centro de Tocantina. Ela é que coordena a gente, manda a gente para os lugares. E a chefia, o supervisor de vocês é a... Quem é que coordena o Bolivar, é? É o Bolivar Geral. Então a gente quer agradecer, né? Pela Anachelle e pelo Bolivar também, né? Que faz o serviço. Vocês estão de parabéns. A gente quer mandar um abraço, né? Por todos os meninos que estão na... Que compõem a brigada, né? E para nós foi um bom receber vocês, né? Com essa educação, né? Com esse material, né? E obrigado, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.